Nos últimos anos, uma nova condição tem afetado a vida de muitas pessoas, especialmente no mundo moderno. O mundo que nós vivemos hoje, da tecnologia, da velocidade, das coisas rápidas, imediatas, esta condição é conhecida como o pensamento acelerado e também a ansiedade. Os dois fazem parte um do outro. Ansiedade, pensamento acelerado. A palavra de Deus diz lá no Salmo 94 assim, o salmista diz assim, Na multidão dos meus pensamentos dentro de mim, as tuas consolações recriaram a minha alma. Vamos entender essa palavra aqui. Antes de mergulhar nela, você certamente já se encontrou com o pensamento acelerado na sua vida. Pensamento acelerado, você vê hoje, as ferramentas criadas pela tecnologia, da informação, supostamente eram para nos ajudar, fazer o trabalho para nós, não é? Encurtar caminhos, agilizar as coisas, nos capacitar a fazer mais em menos tempo. Mas, na prática, elas fazem tudo isso, na verdade, mas na prática, o resultado emocional, mental, que fica dentro da gente, é que o nosso tempo é praticamente todo consumido, roubado. E as muitas opções oferecidas por todas essas ferramentas, essas tecnologias, nos dão não a sensação de ter feito muito, de ter realizado muito, pelo contrário. Exatamente porque existem tantas opções e tantas ferramentas e tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, a sensação que a gente tem é de não estar fazendo o suficiente, é de que poderíamos estar fazendo mais. Afinal, quem é que consegue acompanhar o avanço tecnológico? Você baixa lá um aplicativo no seu celular, você mal consegue aprender a usá-lo, já tem outro mais novo, você compra um celular, daqui a pouquinho sai um outro mais novo e você se sente ultrapassado, você tem tantas tecnologias, tantos bips no seu telefone, notificações, olha, não esqueça disso, não esqueça de beber água, não esqueça de ficar de pé, não esqueça, agora é hora de dormir. Eu não sei como que as pessoas... Eu desisti de usar relógio, né? Eu desisti de usar relógio já há alguns anos, porque eu não posso, eu não posso ficar dando atenção aos bips que já bastam no celular, primeiro que o meu eu já desativei todos os bips, não é? E quando eu tinha um relógio eu ficava bipando também, não é possível, não, aí não, não dá. Não dá, porque são muitos bips, são muitas notificações, mas você vira escravo da tecnologia, você vira escravo daquilo que está querendo dizer, a hora que você tem que acordar, né? A gente coloca o alarme dizendo a hora que a gente tem que acordar, até aí tudo bem, entendo. Mas aí a hora que você tem que dormir também, a hora que você tem que tomar água, a hora que você tem que respirar, quantos... Quantas aspirações você dá por minuto, as batidas no seu coração, meu Deus do céu, para, deixa eu viver, deixa eu viver. Assim, a tecnologia que era suposta a nos libertar, nos capacitar de fazer tantas coisas com menos tempo e menos recurso, que sobraria tempo para a gente viver, para a gente fazer as coisas, não era essa propaganda, olha, você vai fazer o que você levava duas horas para fazer, você vai fazer em dois minutos, você vai sobrar, olha, imagine o tempo que vai sobrar. Não, nós não conseguimos sobrar tempo, o tempo falta hoje. E falta, além de faltar, a gente ainda tem aquela ansiedade, aquele pensamento, o que eu não estou fazendo? O que eu poderia estar fazendo? Fulano está fazendo mais. E tem as redes sociais ainda por cima, para nos lembrar do que todo mundo está fazendo. Então, você entra lá na rede social e você vê, seu amigo postou isso, sua amiga está viajando lá na Europa, o seu patrão postou lá um texto que fala sobre as metas deste mês, e você tem lá uma foto que você esqueceu de postar e agora já passou o tempo, você posta ou não posta. Muitas decisões você tem que tomar por causa dessas tecnologias. E aí o que acontece? O estresse. O estresse toma conta de você. E cadê que você consegue se separar do seu celular? Cadê que você consegue deixar o celular por cinco minutos sem tocar nele? Cadê? Então, as pessoas se perguntam, por que hoje as pessoas estão mais ansiosas? Por que hoje as pessoas estão mais preocupadas, mais nervosas, aceleradas? Por que? Ora, o que será? Não é óbvio? Não está óbvio? O ser humano virou escravo dos seus pensamentos, que são dominados por tudo que está acontecendo ao seu redor. A pessoa não toma um passo, não dá um passo, se não for para marcar um ponto em algum lugar. Marcar um ponto lá na rede social, marcar um ponto com seus amigos. Ora, veja que no Salmo 94, versículo 19, esta questão da multidão dos pensamentos não é nova. Já acontecia lá atrás. Porque quando nós estamos preocupados, ansiosos, quando nós estamos nervosos, com um problema nos pressionando, então é comum termos uma multidão de pensamentos. Imagine, uma multidão de pensamentos ao mesmo tempo. Imagine, todos os tipos de pensamentos ao mesmo tempo na sua cabeça. Então, ele fala, na multidão dos meus pensamentos, dentro de mim, quer dizer, ele fala do tormento, do estresse, do nervosismo, do medo, da ansiedade, dos pensamentos acelerados, pensamentos conflitando uns com os outros, pisando nos pés uns dos outros, como acontece numa multidão. Mas aí ele traz a resposta, ele traz a solução para isso. Ele fala, as tuas consolações, falando a Deus, as tuas consolações recriaram a minha alma. Quer dizer, deram férias, descanso, alívio para a minha alma. O que são as tuas consolações? A palavra, o conselho de Deus. A palavra de Deus. Isso quer dizer o seguinte, de todas as palavras, de todas as multidões de pensamentos que podem invadir a sua mente em algum momento, existe o pensamento de Deus. Existe a palavra de Deus que funciona como um descanso para a sua mente. Quando você se apega às palavras do mundo, quando você abre lá o jornal, quando você abre lá o site de notícias, o aplicativo onde você vê as suas notícias, etc. aí você começa a ver notícia ruim, notícia ruim daqui, notícia ruim dali, você vê uma notícia e você fala, meu Deus, o que aconteceu? É o fim do mundo, não acredito que o fulano fez isso, olha o que o fulano fez, olha o que aconteceu. Quando você abre o site de notícias, você está jogando mais pensamentos para essa multidão, já tem uma multidão de pensamentos na sua cabeça, aí você vai jogando mais pensamentos, vai engrossando e aumentando a multidão. Quando você faz isso, você altera o seu estado espiritual, mental, emocional para um estado acelerado, preocupado, nervoso, revoltado, desacreditado, sem esperança, enfim, tudo de ruim. Mas quando você abre a palavra de Deus, a palavra de Deus, quando você dá ouvido às consolações de Deus, os conselhos de Deus e você fixa neles, eles acalmam a sua alma, eles tranquilizam a sua alma. Por exemplo, por exemplo, vou lhe dar aqui um só, um só pensamento do Senhor Jesus. Só um, tá? Só um. Pega aí. Mateus 6,34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Pronto. Olha só a palavra, a consolação de Deus. Você está preocupado com o que vai acontecer amanhã e você tem problema para resolver, o aluguel para pagar e você tem a dívida que está acumulando juros e você tem lá o filho que está dando problema e o patrão que está chateado e você recebeu uma advertência no trabalho. Enfim, você tem um monte de problemas. Mas Jesus está dizendo não vos inquieteis, quer dizer, não fique ansioso, preocupado, atribulado, estressado pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Qual é o mal de hoje? Qual é o problema que você tem que enfrentar hoje? Então, vamos tratar disso hoje. Ah, mas e amanhã? Vem alguém falar para você, olha, já pensou o que você vai fazer? Olha, não pensei e nem quero pensar, porque amanhã eu vou pensar sobre isso. Amanhã Deus vai me dar a luz, a direção sobre isso. O pão de cada dia Ele vai me dar amanhã. Então, eu só estou preocupado com o pão de hoje. Isso é um pensamento que acalma a sua alma, que recreia a sua alma, que traz para você o alívio, a certeza de que é Ele que está no controle, e não você. Então, aprenda a viver assim, na palavra de Deus. Assim você vai desacelerar, assim você vai abrir mão da sua ansiedade e aprender a confiar. Você está ansioso e acelerado porque você permitiu que a sua mente fosse escravizada pelas palavras, costumes e hábitos deste mundo. Você virou escravo do que os outros estão fazendo, dizendo e pensando. volte a sua mente para a mente de Deus e ali você vai encontrar paz e descanso para a sua alma. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante e se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.